E pessoal, hoje a gente quer testar, é o seguinte né, semana passada a gente comprou a placa de vídeo RX 550 de 4GB e a gente testou vários jogos já nela, só que agora a gente quer testar pra ver se ela também tanca, além de rodar os jogos, ela tanca também fazer streaming de vídeos. E é o seguinte pessoal, pra fazer esse teste a gente vai utilizar o Streamlabs tá, que a gente sabe que o ABS é mais leve e tudo mais, mas o Streamlabs ele é um pouquinho mais fácil de utilizar, eu já costumo utilizar ele, então vou fazer por ele. E outra coisa, o que pesa no Streamlabs, o pesado dele, vai mais pro processador do que pra placa de vídeo, então meio que vai sobrar, nesse setup que a gente fez, que é o Xeon E5 2620 V3 e a RX 550, vai sobrar processador e vai faltar a placa de vídeo, então eu não vejo problema em usar um software mais pesado como o Streamlabs aqui por exemplo. Eu já configurei mais ou menos aqui, pra deixar transmissão Twitch equilibrado, nem muito leve nem muito pesado, né, na taxa de bits constante que eu costumo utilizar até pra editar vídeo, 6.000 de bits, que seria 6 MB de upload, né, o resto tudo meio que padrão. Eu vou então mostrar pra vocês aqui do YouTube, ó, vocês não vão ver mais minha tela, beleza, ó, vocês pararam de ver minha tela, e vocês vão começar a ver a tela direto da Twitch. Gente, vamos deixar na widescreen mesmo, porque... Ah, agora foi. Não, é que já tá na widescreen, né. Ah, não, tá em 16 para o 9. É, só pra gente saber se aguenta fazer stream mesmo, porque senão a gente vai perder muito tempo só pra deixar a tela quadrada, né. E na stream, bom, aparentemente tá tranquilo, né. Aparentemente ali. Parece que tá jogado. Vamos ver durante o jogo, porque é durante o jogo que a gente vai realmente exigir. É, agora não é meio que tá travado, não, né. Tá travado, agora não está segurando. Não tá segurando? Nossa. Tá, calma aí. Não, tá muito travado. A RX 550 não tá segurando mesmo. Agora a minha dúvida é, será que é a câmera que tá pesando? Mas a câmera é um link de navegador, é como se fosse um... É. Um aquele... Um emotizinho, qualquer coisa que for na tela. Vou só fazer um teste. Ó, vou desabilitar tudo isso aqui, vou deixar somente a tela, vamos ver. Eu vou deixar sem... O mic tem que deixar, o mic tem que deixar, porque sem mic não faz sentido, né. É, tem que ter um mic, mas sem câmera, sem câmera. A gente já viu que a câmera pesa muito. Então vamos deixar só o mic e a tela, vamos ver se assim vai. Como é que tá aí a... Tá mais ou menos ainda, né? É, tá rodando, tá bem. Tá bom até, tá... Tipo, tem hora que ele parece que tá 30. Sim. Mas aí tem hora que ele pega um pico de 60, fica lisinho. Tá. Só dá um, né. Jogar um pouquinho mais pra ter uma noção melhor. O som vocês não estão ouvindo, né? Tá, beleza. Vamos tentar fazer o seguinte, e se a gente... Tá saindo do mundo na stream normal. É. Na stream, né? Não, na stream, beleza. Agora deu, agora deu. Bora, vambora. Perfeito, perfeito. Em HD, certo? Vamos ver se... Sim. E agora é o seguinte, agora a live tá em HD, o jogo tá em HD e o sistema tá em HD. Tipo, tá tudo em HD. Vamos ver se agora vai. Ó, minha sensação de fluidez tá tranquilo. Aí vocês vão me falando aí. Agora na live também. É, tá confortável. 160 FPS, normal. Só falta gameplay mesmo. Não, mas aí... Mas parece que tá bonito. Mas tá bom, tá muito bom. Nossa. É, a gameplay tá em falta mesmo. Tá bom, então. Nessa configuração ficou boa. Ficou, tá lisinha. Vamos tentar adicionar uma câmera? Peraí, só assassinar. É, ele tá em HD mesmo, tipo. Tá certo. Na Twitch, nas configurações de visualização, também tá em HD. Também. Tudo HD. Resolução máxima ali, 720p 60 como fonte. É, tá bom. Porque, mano, enquanto eu fiz muito tempo live na Twitch, né? E uma coisa que eu percebi é que a maioria das pessoas não gostam de ver em Full HD por conta da internet, né? Quando a internet é mais pesada, as pessoas, muitas vezes... A internet é mais placa, né? Não aguenta. Não aguenta. Até pedem pra diminuir a resolução, porque o Full HD dele acaba pesando muito. É por isso que o 4K vai demorar pra, né? Ser realmente mainstream aqui no Brasil. Porque não tem internet ainda pra tudo isso, né? Beleza. Então, tá rodando bem. É uma configuração legal pra você streamar. Agora, vamos ver se a gente meter uma câmera também. E aí, com câmera, como é que tá? Tá... Tá fluido, né? Tá rodando normal. Bem bom. 60 fps, normal. Aham. Sim. Tá, vamos ver. Eu vou, inclusive, abrir o relatório da Twitch. Pra ver se ele indica algum quadro ignorado ou algo do tipo. Tá. Eu vou tentar dar umas puxadas rápidas de moda, assim, pra vocês até verem se nessa tá uma bugada. E o encoder da AMD deixa bonito? Como é que é? Ah, tá... Tá assistível, assistível. Tipo, se eu não ia fazer assim, você assistiria. Pela gameplay é legal. Pela gameplay é legal. Bem tranquilo. Se eu quiser virar um streamer de CS, por exemplo, é possível. Sim. Totalmente. Camerazinha no celular. E aí, pra quem chegou agora e não sabe dessa história, pessoal, eu não tô usando uma webcam, não, tá? Peraí que tem um cara aqui. Ah. Eu tô usando meu smartphone. É só baixar um aplicativo chamado IPcam. Ah, não. Vou morrer na faca. Oh! Muito obrigado, viu? Olha aí como eu sou bom. Beleza. Então, o CS roda, certo? A gente pode participar de algum outro jogo, então. Porque CS, se você quiser jogar, dá pra rodar numa boa. Eu não consegui configurar a tela cheia na proporção 4x3. Mas, eu não sei. Pesquisando, deve ter algum jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.